Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, bom dia a todos os presentes, bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, e também os que nos acompanham pela rede social. Um bom dia e um abraço à Aninha e à Andilma, que trabalham no laboratório LabClean. Bom dia, Cátia, Catiane e Cátia Uça, as irmãs que nos acompanham toda quarta-feira. Bom dia, a Sandra, Laura e Fábio do Sítio Armazém, a Dona Neilda de Doutor Ataíde, que nos acompanha toda semana. Bom dia, seu Renan da Pedreira, e a todos que estão lá trabalhando nesse momento, que nos escutam toda semana. Bom dia, a Lia, minha irmã, que nos acompanha toda semana também, a Marconi Mototaco, enfim, a todos que estão nos ouvindo através da Rádio. E quero falar dos votos e felicitações que coloquei hoje para Dionne Pontes, Emily Ribeiro, Dona Maria do Sítio Tamanduá, Diego Santos, Lucineide Andrade, povoado de Jurubeba, Hélio, pai de Evinha, Eloísa Cadete, Ironeide Araújo, Edna de Estrelinha, Edja Xavier, Abécio, que trabalha na Secretaria de Saúde, Magna, esposa de Flavinho, que mora na Jurubeba, e também quero falar do voto de aplauso. E essas pessoas que completaram o ano, que Deus abençoe vocês grandemente, dê muita saúde e paz e um abraço de coração a todos vocês. E o voto de aplauso também que coloquei para o secretário Carrinho e toda a sua equipe, pela linda organização da festa da Expolete, que cada ano que passa fica mais organizada, mais bonita, e a população cada vez mais aprecia aquela festa da Expolete. Também o voto de aplauso, quero que o presidente aqui também coloque, para Martoni e toda a sua equipe, pela receptividade do camarote, da sensibilidade, que as pessoas levam seus filhos, levam sua mãe, seu irmão e ficam lá, que é bem acolhido ali naquele camarote. E a gente vê a preocupação de você, Martoni, junto com toda a sua equipe. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês grandemente. Também o voto de aplauso, né, ao nosso prefeito, é Paulo Renato, pela belíssima festa que vem sendo feita a cada ano, e principalmente pela noite de louvor, irmão aqui, porque a gente sabe que é tão importante, e todo ano é feito. E esse ano foi... Graças a Deus, belíssima noite de louvor, não pude chalar por motivo de saúde, mas as pessoas que estavam, pôde, né, presenciar de perto, aproveitar a noite de louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E também o voto de aplauso ao secretário Kaique, pela organização da festa, junto com toda a sua equipe. Também quero parabenizar o vereador Nilt, colocar o voto de aplauso pela festa de Jirico, Nilt, que é feita há 23 anos, cada ano com mais gente e mais sucesso. Que Deus abençoe você, siga sempre o seu caminho, cada dia mais, com a graça de Deus. Também quero falar do dia do trabalhador de ontem. Um voto de aplauso a todos os trabalhadores, não só de São Bento, como de Pernambuco e do Brasil, que são os guerreiros. Que Deus abençoe vocês, dê muita saúde e paz, muita sabedoria, muita prosperidade. Um abraço a todos. E quero falar também, agradecer ao prefeito Alexandre Batite, a Paulo Renato, por todas as orações de terra que vem fazendo em nosso município. A gente sabe que a zona rural é muito extensa. Não chegou em todos ainda municípios, porque tem lugar ainda que ainda falta ir, mas vai. Porque a gente sabe que é muita terra para arar. O vereador Bruno sabe disso, que vem acompanhando também todos os dias. E a gente vê a necessidade do povo e a alegria do povo quando a gente chega lá com o trator pessoal nos recebe a satisfação que tem pelas suas orações de terra que vem sendo feitas. E vai continuar até terminar as orações de terra. Agradecer também ao Tratorista Preto. E também quero falar para as pessoas ali do sítio Cantinho, o sítio que vai para a Jurubeba, ali da Muzelinha, o sítio Salgado ali, que já pedi a máquina, já falei com o secretário Carrinho, com o prefeito. E assim que der, a máquina já vai fazer aquela estrada novamente. Porque a gente sabe que quando chove danifica as estradas. E tem lugar que realmente está muito ruim. E foram também feitos ali o conserto daquele riacho ali do Sr. Alegário. E na hora que estava fazendo ali, colocando uma tralha ali, ver a chuva. E com certeza ali vai ter que ser feito de novo. Mas quero agradecer aos meninos que foram colocar o material, o operador, e a gente tem que trabalhar assim, sempre fazendo o melhor para a população que tanto precisa e que nos procura todos os dias. E quero falar também da Compesa. A Compesa, infelizmente, vem sendo o maior problema de nossa cidade. Porque o bairro ali que eu moro mesmo, Jesus Menino de Praga, cinco meses que não chega água ali onde eu moro. às vezes chega na parte baixa da rua, mas não sobe a água para lá para cima. E a gente vê não só lá, como também Rua Nova, Deus é Fiel, Balança, Santo Afonso, que é o bairro mais alto. É uma tristeza. E já foi reivindicado por todos nós vereadores. Esperamos que marquem essa audiência o mais rápido possível. Espero que o presidente da Câmara, a Vanildo, entre em contato com o pessoal de Belo Jardim, porque já foi enviado por e-mail, já foi pessoas lá, já foi os vereadores lá. E até agora nada é feito. E não justifica nenhuma desculpa, porque agora não é encanação. Mas essa encanação sempre teve ruim, mas nunca ficou tanto tempo sem chegar água nas casas da gente da cidade aqui. É uma tristeza. Infelizmente, a gente vê que cada dia que passa a dificuldade aumenta, os pedidos. E infelizmente, a gente não sabe nem a quem recorrer mais, porque a governadora sabe muito bem desse problema, a deputada Débora Almeida sabe também, deputada Diogo, e todos já procuraram e até agora nada. Infelizmente, é uma situação que nos preocupa muito, porque a gente somos cobrados, cobramos, e infelizmente a gente não vê resultado algum para que possa melhorar a situação do abastecimento de água em nossa cidade. É um dos problemas maiores que agrava a nossa população hoje. E quero falar também do IPTU. Ao ouvir a palavra do prefeito no dia do desfile, dia 30, e a gente pode escutar e ver que a população, vereador Bruno, está pagando, está procurando a prefeitura por tantos IPTU hoje em dia, porque está vendo o quanto está sendo feito de trabalho em nossa cidade. Isso é muito gratificante, é o reconhecimento das pessoas, é a atenção. Então, a gente sabe que, graças a Deus, estamos no caminho certo, porque o prefeito sempre procura fazer o melhor para todos são bem tensos, que seja aqui na zona urbana, que seja na zona rural, mas ele se dedica, junto com o Paulo Renato e toda a sua equipe, sempre procurando trabalhar cada dia mais. Se o dia não der, entra pela noite, mas ele vai com amor e dedicação e trabalho por todos aqueles que precisam. E a gente, é muito bom a gente saber e ver o quanto você é querido, prefeito. Quem estava no desfile sabe o que viu e viu a satisfação da população querendo lhe abraçar, conversando com você. Então, isso, eu fico muito feliz em fazer parte de uma gestão que realmente a gente vê o acolhimento das pessoas, por ver a melhoria na nossa cidade, que seja no asfalto, que seja em saneamento, que seja na limpeza dos bairros, que a gente sabe que cada dia mais você trabalha. E isso é muito satisfatório. Sei que outros vereadores virão para essa tribuna tentar denigrir a sua imagem, mas é Deus que capacita você, Paulo Renato, toda a sua equipe para que possa fazer o melhor. E as pessoas veem, essa é a melhor parte, é o reconhecimento, porque eu digo sempre, quando a gente pensa de fazer o melhor e tem a boa vontade, já tem a metade concluída, e a outra metade se corre atrás. Dificuldade, existe inúmeras, principalmente na área da saúde, a qual eu, é o mais que eu me dedico, como outros vereadores aqui nesta casa. E a gente sabe que é impossível fazer sequer 40% ou 30%, porque a gente corre atrás, a gente luta, bate nas portas, pensando que vai ter uma solução, infelizmente, é o que a gente sempre escuta. A governadora Raquel Lira, a cirurgia eletiva toda suspensa, isso é vergonhoso, isso é a maior tristeza que eu venho passando, assim como outros que lutam pela saúde e vêm passando, por querer fazer, querer ajudar e não poder. Mas não desistimos, iremos à luta, porque temos que lutar cada dia mais para ajudar as pessoas que tanto precisam, que nos procuram. E quantas vezes a gente não pudemos fazer, mas não podemos parar, vamos à luta, nos unimos cada dia mais, principalmente na área da saúde e sempre procurando fazer o melhor. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, um forte abraço.